Opa, galera, tá zerando esse alvinho aqui, ó, eu não sei se já bateu o rali, eu vou olhar agora, é, já bateu, dois mil anos depois, já bateu alguns rali nele, ó, pro jornal aqui, ó, é, T4, T2, né, não, Pera, eu tô perdido, é mesmo, é? O jogo é o seu líder neprisão, beleza, já bateu bastante rali nele, galera, ó, não só, faz meia hora que tá nesse alvo, tá, galera, então, não sei o poder que ele tinha, mas tá com 1.4 bi de poder, e tá no set de guerra, é, foram vários líderes presos, alguns deu vitórias, né, Resgatado pelos familiares, tal, é, aqui, ó, o cara desce, aprovou, é, saiu vitorioso, LMT, Limite Esporte, jogou na prisão, e, é isso, bora ver como que vai ser isso aí, rapaziada, cheguei aqui, narrando em gol, Noob, porque não sabia o que tava acontecendo, mas, bora ver, aqui vai sair rali for arco, tá, o Carlos aí no comando, bora ver como que vai ser, rapaziada, Não esquece de deixar aquele likezão, e, é isso, clã, tamo junto, saiu, galera, saiu o rali, pelo que eu entendi, não limpou ainda, a falange, Então, pode pantufar, ou não pode, bora ver, bora lá, Carlos, dá uma sapatada, não pantufa, boa, misericórdia, se pantufou ou não, o que importa é que pegou fogo, guys, Pegou fogo, guys, pegou fogo, galera, isso é o que importa, NPS já tá saindo ali, ó, vixi, essa atapetou, eita, hum, Beleza, Isso aí, galera, desceu pra 1.3b de poder, É, rali da TK saindo, Snow 60, eu acho que zerou, galera, Os caras já estão realocando, então, provavelmente o alvo foi zerado, beleza, galera, zerou o alvo, espero que vocês gostem, desse zeramento, se gostar, já deixa aquele likezão, isso aí vai fortalecer, beleza, a 2R vai bater mais, já zerou, né, mas o que importa é que o alvo foi zerado, galera, É, Acabei, galera, acabei esquecendo de mostrar o relatório, né, falando de a distância, tava, E, Aqui saiu o full arqueiro, quando eu já tinha mostrado, ele tava falando de arco, Mas, Já não tinha arco, pelo jeito, né, Tinha alguns arco T5 aqui, E, O de 150k de arco T4, Mais bastante T2, E é isso aí, guys, Pra vocês verem, né, galera, que o set, o set faz toda a diferença, Porque, Seja imaginou, Bater um, Um, Um rally, O arco, Nessa composição aqui, E um cara que, Não tem um set bacana, Mano, Ia dar, Praticamente, todas essas tropas aqui, ó, Ia limpar, tá ligado? Mas, Ata tinha um set bacana, Então, É complicado, né, guys, Cês não entende? Música 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 E aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, chegamos ao final de um vídeo aí, um vídeo pequeno né, mas eu espero que vocês tenham gostado. É só pra movimentar o canal mesmo, eu tô aqui no finalzinho do vídeo galera, pra pedir pra vocês, está se tornando membro do canal, está apoiando aí, me incentivando a postar vídeo e tá fazendo lives pra vocês. É baratinho galera, vocês podem ver aqui ó, R$2,00 por mês, R$4,00, opa, R$5,00, R$8,00, R$15,00 e R$100,00. Eu preciso pra ficar top dos top, tá ligado? Uma parada profissional. Então eu preciso ganhar alguma grana com isso né, então eu espero que com o tempo a galera ajude o canal né, nessa parte aqui de se tornar membro. Pra mim tá mandando fazer a figurinha galera, fazer um bagulho top, personalizado, topzinho mesmo, porque eu mesmo fiz galera, e fiz cagada que o bagulho tá pequeno mano, mandando no chat nem dá pra ver direito. Mas o seu comentário já é destacado porque você vai ter esses selos aqui ó, esses selos topzinho aqui ó, vai tá diferenciado do resto da galera que tá comentando na live ao vivo ou na estreia de vídeos ao vivo também. E é isso galera, então bora que bora pro próximo vídeo aí, que... É isso aí, e é isso galera, fiquem com Deus, um forte abraço e se curem rapaziada, tamo junto, não esquece de deixar aquele like.